Nesta terça-feira, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Navi Pillai, declarou ser chocante que crimes de guerra e crimes contra a humanidade tenham se tornado algo rotineiro na Síria. A alta comissária também alertou para o crescimento do extremismo político e da discriminação na Europa, especialmente contra os imigrantes. A parte líder que comparou as práticas de paz, musulm-street prayers com a ocupação militar de seu país por os nazis. A parte italiana que se encontrou culpado por arson para apoiar para os palitos de migrantes que dormem under a bridge. O discurso foi concluído com uma forte denúncia ao assassinato de uma paquistanesa grávida em maio. Apedrejada por sua própria família, a jovem de 23 anos foi mais uma vítima dos chamados assassinatos de honra. Em frente ao Lohor High Court em Paukistan e na presença de policiais, é outro caso de violência contra as mulheres. Eu condeno, em os mais fortes termos, a prática desonorável de punir as mulheres e as mulheres por exercir o seu direito fundamental para fazer decisões personales sobre o casamento, emprego, financeiro e outros problemas. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.